E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos, conversando com José Damião, comunicador da Rádio da TV Mundo Maior, jornalista e conhecido de todos nós, e que nos dá o maior prazer de estar aqui com a gente no Dualidade. Obrigado a você, Celina. Damião, você poderia falar para a gente um pouquinho do Netflix aí, do filme que parece que já está quase lá, que é da biografia de Kardec, com o nosso querido Marcel Souto Maior, que ele escreveu? Sim, o Marcel, no Congresso da Federação, ele esteve presente. E até na palestra dele, depois a gente tentou conversar um pouco mais com ele, e que ele comentou que está tudo certo para esse ano ainda começar a dar início às filmagens do filme Kardec. Então agora é oficial, eles já estão com tudo acertado para fazer, para a filmagem do Kardec. E aí ele estava comentando, né, aí aquelas coisas de conversar mesmo. Falei, nossa, pergunta que não quer calar, quem é que vai fazer Kardec? Sim, sim. Porque de repente, numa época nas redes sociais, muito se falava de alguns nomes. Ele falou, olha, nome não tem, mas uma coisa já é certa, a gente não vai usar nenhum ator da Globo. Falei, nossa, por que não vai usar da Globo? Porque aí, como eles fecharam com a Netflix, eles não vão poder usar nenhum ator para... Que é aquela rede, que é da rede de telecine. Então, eles vão ter que estar utilizando outros atores. Então, o que acaba acontecendo? Mas para mim, Celina, o que acaba sendo positivo? Eu acho que hoje, Netflix é o point. É, não é, não é. É o momento, o hoje momento é a Netflix. Aonde vai passar o filme Kardec? Kardec vai passar na Netflix. Netflix, ótimo, é de não ver aquilo. É utilizar de todas, da melhor forma possível, todas as mídias existentes. Aí eu até peço licença para você para comentar também do trabalho nosso aqui, da Fundação Espírita André Luiz, a FEAL. Que, olha, é aquilo que a gente, eu vibro muito com esse tipo de coisa, né, que na verdade, todo o tempo que eu trabalho para cá, eu vivo essas coisas. Você já está mais tempo na FEAL, né? Já, estou há 25 anos. A idade da FEAL, quase o tempo que eu estou para cá. E aí eu acompanhei todas essas mudanças que foram acontecendo na rádio. Por exemplo, eu acompanhei, era do ano de 2001, quando a rádio começou a transmitir pela internet. Porque até então a gente era rádio, rádio. Lógico, depois eles conseguiram fazer uma série de transmissões abrindo, dentro das tecnologias existentes. Mas em 2001 foi quando eles começaram a transmitir pela internet. E aí a hora que você depois vai vendo todo esse resultado a partir de então, e aí a gente pega números atuais. Então hoje você tem, não é toda a grade, né, para o amigo telespectador, mas tinha de falar sempre para o ouvinte, que a gente está sempre no rádio. Então o que acaba acontecendo? A gente tem alguns programas da grade que passam o quê? Eles são transmitidos ao mesmo tempo pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Alguns programas são transmitidos no Facebook da TV Mundo Maior. E aí todos eles ficando no Facebook da TV Mundo Maior. No YouTube da TV Mundo Maior. Quer dizer, e detalhe, o que é mais bonito, Seelina, se a gente pegar números aí, tanto o YouTube da TV Mundo Maior, como o Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, o Facebook da TV Mundo Maior, todos eles já com mais de 100 mil inscritos. É mesmo, você ia falar sobre isso. 100 mil inscritos. Gente, a gente... Não, é uma vitória. Sim. É uma vitória. Sabe, porque as pessoas estão entendendo. E aí o que a TV Mundo F.A. tem desenvolvido nessa história? É trabalhar com as tecnologias. É aquilo que a gente comentou, é utilizar de todas essas maneiras para poder chegar no público, para que as pessoas possam acompanhar os programas. E a gente vai acompanhando, vivendo hoje a realidade dentro da TV, a gente percebe por toda a preocupação da equipe, quando pega alguns programas, como o Mundo Maior Repórter, de fazer as chamadas, os caminhos que vão para a divulgação do programa, para que ele possa chegar para mais pessoas. O programa que é transmitido com o auditório, ao vivo das pessoas. Então, toda uma preocupação que você possa estar utilizando todas as mídias, e eu acho que isso, a hora que ele, por exemplo, você falou do Netflix, que é um trabalho de cinema, que o Wagner Assis, que é o mesmo diretor do Nosso Lar, é quem vai fazer a direção do filme, e aí a hora que você vê essa situação... O Wagner Assis estava lá? Não, não, ele não estava. Não, não, não estava. Mas aí o que acaba acontecendo? Quando a gente vê a FEAL também desenvolvendo um trabalho dessa mesma maneira, nessa mesma grandeza, utilizando-se das mídias sociais, quando é que as pessoas iriam imaginar que o trabalho da Rede Boa Nova de Rádio poderia estar, ou poderia ser sendo utilizado dentro de um Facebook? E ele vai. Por quê? Porque agora que essa parte conjunta rádio e TV, a TV Mundo Maior acaba transmitindo. Então, as pessoas conseguem ver o que está sendo transmitido pelo rádio, no Facebook, e mais. Então, no YouTube, as pessoas possam estar compartilhando, sabe? E ver mais, o próprio André Marus estava comentando, o som de Clonde, que é uma tecnologia de áudio, onde as pessoas conseguem ouvir um áudio com muito mais qualidade, os programas que são transmitidos na rádio também irão para essa tecnologia, para que as pessoas possam ouvir na sua casa, no seu espaço, com muito mais... Damião, quem não entrar nessa atualização, vai ficar realmente para trás? Vai, vai. Porque, na verdade, é importante, na verdade, as pessoas não terem receio e aproveitarem as oportunidades. E a oportunidade que está sendo oferecida nesse momento é de você usar. Por exemplo, e aí são esses números, você pega, por exemplo, esses números, são mais de 100 mil, em cada uma dessas tecnologias, são mais de 100 mil pessoas que querem receber esse material. E aí, o trabalho todo da Fundação Espírita André Luiz é da gente poder parar e falar, poxa vida, é a comunicação em prol de um planeta de regeneração, é o trabalho que a gente tem para poder levar para as pessoas. E a gente tendo essa possibilidade, as pessoas poderem saber, sabendo que a cada minuto essas pessoas vão poder ser consoladas, estarão sendo ajudadas, terão uma ideia do conteúdo para que elas possam se aprofundar. Aí, de novo, no estudo, dentro da sua casa espírita... Aquelas que estão lá no interiorzão do Brasil, ou que não tem condição de sair de casa, às vezes por motivo até de saúde, liga a televisão, ou liga o YouTube lá, ou, né? O rádio... E acaba tendo um centro espírita dentro da sua casa... Dentro de casa. ...fornecido pela Fundação Espírita André Luiz. Eu acho que o intuito maior da FEAL é esse mesmo. Por isso que a gente insiste em manter a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, porque alcança lá no cantinho... A gente está falando do Brasil, mas nem é só no Brasil, está fora, aí no exterior... Porque você amplia, eu vejo que o Jornal da Verga e a gente transmite todos os dias, de segunda, sexta ou meio-dia, que na verdade a gente acaba atingindo o público do mundo inteiro. Do mundo inteiro. As pessoas que participam hoje da programação são pessoas que você fala, nossa, é fulano de... Sim, a gente recebe telefonema de qualquer lugar, Japão, da Flórida, da Itália, etc. E as pessoas nos acompanhando e querendo toda essa informação. E aí eu acho que é bacana, quando a gente vai falar em mídias sociais, a gente perceber, e aí é por isso que eu falo, eu vejo, percebo esse trabalho, de todo o trabalho da Fundação, que é justamente essa, de ampliar mesmo. E estamos, aproveitamos, porque se Kardec, quando publicou a Revista Espírita, era o que ele tinha naquela época, nós não estamos nos omitindo, nós estamos aproveitando todo esse caminho para a divulgação. Só que eu insisto naquilo contigo, né? Isso é um trabalho que a Fundação preza e eu acho que isso é a parte maravilhosa. É o conteúdo e a qualidade. Então, para aqueles que estão desenvolvendo os trabalhos, começando, comece de forma tranquila. Se tiver o começo, é começar com jornalzinho, é começar com... E vai ampliando. E vai ampliando. Mas faça com o pé no chão, com segurança e com conhecimento de causa. E conhecimento da doutrina espírita, que essa é a parte principal. Damião, meu querido, um prazer imenso realmente ter você aqui. Espero que estejamos juntos mais vezes. Sim. Muito grato, sim, pela sua parceria. Para que a gente possa, dessas mídias sociais, voltar no próximo programa e poder falar mais ainda de cinema, possamos falar ainda de teatro. Ótimo, adoro teatro. É, que a gente possa estar dando sequência a falar mais sobre isso. Muito grato, meu querido. Nós, todos da equipe do Dualidade, estamos assim, ó, muito, muito, muito agradecidos. Receba todo o nosso carinho e gratidão. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado a toda a equipe. E você quer comunicar com a gente, quer mandar suas opiniões, suas críticas, suas ideias aí, manda um e-mail para a gente, dualidade.tvmundomaior.com.br E para interagir, facebook.com.tvmundomaior para assistir esse e outros programas, youtube.com.tvmundomaior. Eu agradeço a sua companhia e nós esperamos você no próximo Dualidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto